Olá, boa noite. Interrompemos novamente a programação para ir ao vivo ao Palácio da Alvorada, onde a presidenta Dilma Rousseff vai receber a chanceler alemã Angela Merkel para um jantar. Ela já está chegando ao Palácio da Alvorada, onde vai ser recebida pela presidenta Dilma Rousseff e vários ministros do governo. Além do jantar, vão ser feitas reuniões e vão ser feitas negociações também entre as duas. Estamos com imagens ao vivo dos carros, dos batedores, já preparando a chegada da chanceler Angela Merkel ao Palácio da Alvorada, em Brasília, residência oficial da presidenta Dilma Rousseff. Além de negociações bilaterais, a pauta do encontro deve envolver discussões sobre importantes temas internacionais, como acordos climáticos e a reforma do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Estamos com imagens ao vivo da entrada da rua que fica logo em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília, residência oficial da presidenta Dilma Rousseff. Lá, a presidenta faz um jantar em recepção à chanceler alemã Angela Merkel, que visita o Brasil, participa desse jantar hoje e amanhã faz uma visita também ao Palácio do Planalto, onde se encontra com a presidente Dilma, a presidenta Dilma Rousseff e depois participa de um almoço no Palácio do Itamaraty. Nós estamos aguardando a chegada da chanceler Angela Merkel, chanceler da Alemanha Angela Merkel, que faz uma visita oficial ao Brasil hoje, essa visita acontece hoje e amanhã. Vários temas estão na pauta para serem discutidos, como mudanças climáticas, acordos em tecnologia e educação. Vemos já a movimentação ali de carros, batedores para a chegada da chanceler alemã Angela Merkel ao Palácio da Alvorada, em Brasília, residência oficial da presidenta Dilma Rousseff. Mais de 20 ministros brasileiros devem participar do encontro. Estamos acompanhando imagens ao vivo da chegada de Angela Merkel ao Palácio da Alvorada, em Brasília. Ela que vai participar de um jantar oferecido pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da presidenta. Estamos acompanhando, são vários carros chegando aí no Palácio da Alvorada. São vários carros, tem batedores, vários carros na comitiva da chanceler alemã Angela Merkel. Esta é a entrada do Palácio da Alvorada, os portões de entrada do Palácio da Alvorada. Vamos ali a bandeirinha da Alemanha, a bandeirinha do Brasil, já demonstrando a chegada da comitiva alemã ao Palácio da Alvorada, residência oficial da presidenta Dilma Rousseff, onde vai acontecer um jantar para a chanceler alemã Angela Merkel aqui em Brasília. E nós podemos voltar ao vivo com outras informações sobre esse assunto, outras informações na nossa programação. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.